Em junho, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia contra a deputada federal Gleisi Hoffman, do PT do Paraná, e o ex-marido dela e ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Os dois foram acusados de envolvimento em organização criminosa investigada pela Operação Lava Jato. Anderson Arco Verde acompanhou o julgamento. O julgamento foi realizado em plenário virtual. Todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Edson Fachin, que acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República de que não havia razão para prosseguimento do caso. Em setembro de 2017, a Procuradoria-Geral apresentou denúncia contra a cúpula do Partido dos Trabalhadores por supostamente montar uma organização criminosa para arrecadar propina por meio de empresas e órgãos públicos, como a Petrobras, o Ministério do Planejamento e o BNDES. Em março de 2018, o processo foi desmembrado e as peças relativas aos acusados que não tinham foro por prerrogativa de função foram mandadas para a primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal, que absorveu os acusados por ausência de justa causa. No Supremo Tribunal Federal ficou apenas a parte relativa à deputada Glaise Hoffman e ao ex-ministro Paulo Bernardo. No voto, o ministro Edson Fachin afirmou que, embora uma decisão de primeira instância não vincule a avaliação pelo STF, as teses foram encampadas pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação. Por isso, a retratação do Ministério Público deve ser acolhida. O ministro explicou ainda que fatos novos levaram o Ministério Público a mudar de posição, entre eles a nova redação da Lei de Organização Criminosa, que proíbe o recebimento de denúncia com base apenas em declarações de colaboradores.